O taxista Ricardo Alexandre de Amorim Santos, de 46 anos, foi assassinado porque teria reagido, diz a polícia. Ele não aceitou que um casal levasse o carro que ele usava para ganhar a vida. Inicialmente, Ricardo foi chamado para fazer uma corrida. Em seguida, ele foi induzido a seguir até uma estrada vicinal, lá na cidade de Ibitinga. Nesse local mais afastado, o casal, um homem e uma mulher, teriam anunciado o assalto. Eles queriam o carro, avaliado em pouco mais de 58 mil reais. Nesse momento, Ricardo foi ferido a golpes de faca e não resistiu. Depois do assassinato da vítima, lá na cidade de Ibitinga, o casal imediatamente teria seguido em direção a Bauru. Eles rodaram 90 quilômetros pela rodovia Bauru e Acanga. Só que um pouco antes da entrada na cidade, eles acessaram essas vias marginais. E a partir daqui, desse ponto onde nós estamos, eles começaram a deixar rastros, pegadas, já identificadas pela polícia. A primeira delas foi pegar os documentos da vítima, todos os documentos pessoais, e jogá-los aqui nessa caçamba. Esses documentos foram encontrados algum tempo depois por um trabalhador da construção civil. Em seguida, o casal saiu daqui e seguiu, não foi muito longe, seguiu até um bairro próximo, o Jardim TV, que fica ao lado da rodovia Marechal Rondon. Lá, de acordo com a interpretação da polícia, eles fizeram a troca. O carro por entropecentes. Um trabalhador de uma construção civil havia localizado dentro de uma caçamba vários documentos, documentos pessoais, cartões de visita. E pelos telefones que estavam no cartão, ele fez um contato, imaginando que a pessoa poderia ter perdido o documento, ou ainda ter sido vítima de algum crime, e entrou em contato. E para surpresa dele, familiares disseram que aqueles documentos pertenceriam ao taxista morto na noite anterior na cidade de Bitinga. Então, imediatamente foi feita essa solicitação para que nós fôssemos até lá, para reaver esses documentos, fazer um boletim de ocorrência em razão da apreensão, e já ter um liame da fuga dos autores, que obviamente teriam passado aqui pela cidade de Bauru. O traficante, preso por receptação e porque tinha drogas e dinheiro em casa, contou em depoimento que depois da troca, teria feito um favor ao casal. Na volta, ele disse que com outro veículo, o veículo do taxista permaneceu na via, e ele levou o casal novamente para a Ibitinga, inclusive com uma descrição de que o jovem, o indivíduo, estava com uma das mãos machucada. O trabalho conjunto das polícias de Bauru e Ibitinga já identificou o casal. Eles podem ser presos a qualquer momento. A contribuição da DEIC foi no sentido de recuperar o veículo, angariar provas para o esclarecimento efetivo do delito, e esperamos que nas próximas horas, se Deus quiser, esse casal seja preso por esse bárbaro crime. E foi preso. O casal foi encontrado, de acordo com as informações passadas pelo traficante, o primeiro preso aqui em Bauru. O casal foi localizado e detido na cidade de Ibitinga. E agora?